Uma canção, queria dizer umas palavrinhas, este mês faz um ano que eu e a minha irmã entrámos para os cabraquinhos. Foi um ano de muitas experiências e aprendizagens e queria dizer que isso para nós tornou-se uma família e ganhámos novos avós e tios. Nós agradecemos por todo o apoio e motivação que sempre nos dêem e como forma de agradecimento nós trouxemos uma flor para dar a cada um. Obrigado. Agora vai a entrega de flores ao grupo de cabraquinhos da Pucariça, Rio de Moinhos Abrantes. Por fim, a Rapsódia, uma Rapsódia da autoria da Dona Fátima Pinho, espero que goste. Nas fontes, 15 de julho de 2023. Nas fontes, 15 de julho de 2020. 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 Amém. 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 Amém.